As faculdades São Sebastião oferecem o que há de mais avançado em matéria de ensino. Um completo laboratório de informática, os melhores professores, especialistas, mestres e doutores estão aqui. E aqui também estão as maiores possibilidades de bolsas de estudo. Aqui o seu filho poderá estudar com qualidade, da educação infantil até o curso superior. Colégio Objetivo Litoral, as melhores cabeças. Faculdade São Sebastião, a nossa faculdade. Curso superior com qualidade ao alcance de todos.